Pessoal, estamos aqui para falar que no dia 12 de abril, sexta-feira, amanhã, então o pessoal vai dar programa Cidade Legal, que é uma parceria que existe entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, vai estar passando no bairro Jardim 15 de agosto e está cuidando da parte de regularização fudiária, esse programa, vai estar passando lá no Jardim para distribuir um panfleto, onde vai ser feito um cadastramento social das famílias. Então amanhã, as famílias lá do Jardim 15 de agosto vão receber esse panfleto, marcando o dia, que é a partir da semana que vem, a partir do dia 15, então o pessoal do programa Cidade Legal, os funcionários, devidamente trajados, com crachá, enfim, com seu uniforme, vão passar amanhã entregando o panfleto para que a partir do dia 15 de abril façam então o cadastramento individual de cada família. É importante que os moradores estejam no local e recebam o cadastro, para providenciar a documentação que aqui está pedindo, e aí para a partir de segunda-feira façam então o cadastramento, recebam o panfleto amanhã para fazer o cadastramento. Mais informações? Qualquer dúvida, pode ligar no 3544-9400, pode ir diretamente na Secretaria de Habitação, ali na Praça Barão de Araras, no Casarão, pode se dirigir com os funcionários, o pessoal vai tirar as dúvidas necessárias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí